Se a situação do Botafogo já era dramática pela condição de vice-lanterna no campeonato brasileiro e com seríssimos riscos de rebaixamento, nesta segunda-feira, 27, o clima ficou pior ainda. De acordo com a informação do setorista Tiago Veras, da Rádio Tupi, o japonês Keizuki Ronda pediu rescisão do contrato e deve encerrar sua passagem com a camisa alvinegra após 27 jogos e apenas 3 gols. Ronda conversou com a diretoria e pediu a rescisão contratual. Jogador tem vínculo até 28-01-21. Recisão pode ser feita ainda esta semana. Jogador alegou questões familiares e a proposta que tem do futebol europeu. Ronda está machucado e só voltaria na reta final do brasileiro. Vale lembrar que Ronda havia renovado seu vínculo até fevereiro de 2021, mas uma lesão na coxa esquerda e propostas da Europa fizeram meia mudar de ideia. Há também a saudade da família, já que Ronda não vê seus parentes desde fevereiro. Uma conversa entre jogador e departamento de futebol ainda vai acontecer, mas o presidente eleito do Ursesio Melo já foi comunicado. A rescisão entre Botafogo e Ronda deve sair ainda nesta semana. Você faz tempo até nunca. Você faz tempo. Obrigado.